Salve rapaz, já estamos indo na caminha do jogo aí, o net já está ali, a professora Jack está aqui, esse menino está ali já inspirando a gente, meia hora caminhando prof? Sim, agradecer aos parceiros aí que estão fortalecendo a gente, tá? Renan vai deixar o link na descrição aí, segue eles lá bastante para estar fortalecendo cada vez mais, tá? Conto com vocês, sem vocês não somos nada, hein? É nóis, o Nike ali já vamos chegar cansado. Cadê o motorista? Está dormindo. Vai dividir essa bolsa, hein? Não, tem para aí, Renan. A gente já vive, Renan. Olha o cara, o cara aqui não tem nada. Ô, alguém segura a bolsa aqui, o Simon está levando dois bagulhos. O que foi? É no fim do mundo, cara. É no fim do mundo, chegando no atro e já está no pai. É o Renan, é o Renan. Se o Renan estiver rupando, a gente está cansado. Estão cansados? Hã? Tch, tch, tch. Cansou, cansou, Vox? Caminhada longa, né? Sim, mas está voltando para a sapo bem? Já estou cansado, eu estou alvo. Está voltando a pé, passou. Quadra longe, a gente vai chegar cansado. Acabou que estamos lá em barulho. Bom que o farol daqui já tem. Já está no Japão, você está aí moscando. Está osso. Rapaziada, chegamos aqui. Bora. A gente está chegando. Eu sou o aniversário. Eu sou o aniversário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Almilla Duda Obrigado. 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 Bem forte, rapaziada. Lugar! 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 Morra essa camisa com determinação! Morra essa camisa com determinação! 1, 2, 3, 5, 10! Boa salai! Vamos, rapaz! Evitinho! Amado! Ah, isso aí, isso aí, isso aí. Ah, isso aí, isso aí, isso aí. Ah, isso aí, isso aí. Ah, isso aí, isso aí. Ah, 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 isso aí. E aí 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 E aí